Olá, personal trainers, tudo bem? Eu sou Roberto Fernandes, treinador da metodologia Personal Coach 4.1. A cada semana eu vou trazer um conteúdo para você que faz parte da metodologia Coach 4.1. Se você buscar os vídeos recentes que a gente tem no YouTube, no Facebook, no Instagram, você vai ver que eu falo de quatro programas de treinamento que você pode oferecer para o seu cliente. PTI, POM, P23 e PEN. Eu explico cada um deles nesses vídeos. A cada semana eu vou trazer para você um conteúdo desses programas. Eu vou começar pelo PTI, que é o Programa de Treinamento Individualizado. O tema que eu escolhi é o sistema cardiorrespiratório. Para você conseguir atender o seu cliente com confiança, se ele chegar para você com algum problema cardiorrespiratório, a gente tem que saber a base. Qual é a base? Como funciona o sistema cardiorrespiratório, quais são as principais medidas cardiorrespiratórias que a gente pode analisar e como essas medidas funcionam quando existe algum esforço físico. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai revisar, a gente vai ver as medidas e a gente vai entender como o corpo do seu cliente funciona quando está em esforço físico. Vamos lá nessa revisão, mas de uma forma, Coach 4.1 para você nunca mais esquecer. Primeiro ponto que nós vamos revisar então é o fluxo sanguíneo. Por que você precisa revisar e entender como é que funciona o fluxo sanguíneo? Existem várias cardiopatias que vão atuar em algum momento desse fluxo sanguíneo. Então se você tiver isso fresco na cabeça, você sabe como atender melhor o seu cliente. Primeiro de tudo então é a revisão do fluxo sanguíneo. Bom, primeiro ponto do fluxo sanguíneo é que você tem que lembrar que o seu sangue percorre o seu corpo por caminhos que nós chamamos de artérias e veias. O que eu quero que você puxe agora na faculdade é qual é a definição de artéria e qual a definição de veia. Talvez você pode ter saído da faculdade com a mesma definição que eu tinha. Mas se essa é a concepção que você tem, quer dizer que você está equivocado nessa definição. E eu vou te explicar porquê. A melhor definição que você tem para artéria e veia é Artérias são responsáveis por levar o sangue do coração para o sistema e para os tecidos, para os órgãos. Veias são responsáveis por transportar o sangue do sistema, dos tecidos, dos órgãos para o coração. Então, tudo que tiver do coração para o sistema é uma artéria. Tudo que tiver do sistema para o coração é uma veia. Por que isso? Você vai ver que durante a revisão do nosso fluxo sanguíneo, você vai ver que tem artéria que transporta sangue pobre em oxigênio e tem veia que transporta sangue rico em oxigênio. Se você ficar com a primeira definição na cabeça, que eu também saí da faculdade com aquela definição, que artéria transporta sangue rico em oxigênio, e veia transporta sangue pobre em oxigênio, nós vamos cair num erro quando for definir onde é artéria e onde é veia e por que isso acontece. Então, vamos lá para a nossa revisão? Vamos lá! A revisão mais básica de todos é que o nosso coração é composto por quatro cavidades, ou quatro compartimentos muito bem definidos. A gente pode dividir o coração em quatro. Levando em consideração que esse coração está na posição anatômica, você consegue lembrar aí e falar para mim, e eu vou te ouvir, e falar para mim quais são esses compartimentos. Esses quatro compartimentos são átrios e ventrículos, dois átrios e dois ventrículos. Então, aqui nós temos o átrio direito embaixo, ventrículo direito. Aqui nós temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Quando a gente pensa que o sangue está vindo do sistema para o coração e vai começar esse fluxo sanguíneo, isso é uma coisa que está acontecendo no seu corpo, no corpo do seu cliente o tempo todo, não para, nós vamos partir do momento que ele está saindo do corpo, dos órgãos do tecido e indo em direção ao coração. Então, se ele está saindo do sistema e vindo para o coração, você já lembra que isso é uma veia, correto? Está trazendo o sangue pobre em oxigênio. Então, essa... E aí a gente vai realizar de uma forma cor de 4.1 para você não esquecer nunca mais. Vamos pensar assim, que você tem que trazer esse sangue da parte superior do corpo e da parte inferior do corpo. Então, quem recebe esse sangue é uma veia ou uma artéria? Está vindo do sistema? Então, uma veia. Bom, quando o sangue vem do sistema para o coração, nós temos que lembrar que ele cai no átrio direito. É ali onde é o primeiro compartimento que recebe esse sangue. Então, se está saindo do sistema e vem para o coração, você sabe que é uma veia. Para você nunca mais esquecer. Uma veia que traz o sangue da parte superior do corpo e o sangue da parte inferior do corpo. Como é que chama essa veia? Exatamente. Veia cava superior e veia cava inferior. Porque está trazendo de cima e de baixo do corpo. Então, veia cava inferior, veia cava superior, veia cava inferior. Jóia! Esse sangue está aqui dentro e a cada sístole, a cada contração do coração, ele passa por uma válvula que vai desembocar no ventrículo direito. Como chama essa válvula? Ela é bicúspide ou tricúspide? Então, ela é tricúspide, exatamente. Ela tem três aletas. É como se fosse isso aqui, ó. Três aletas. Então, quando o coração está em diástole, em relaxamento, você está com essa válvula assim, fechada. Três aletas. Quando você tem a sístole, essas aletas abrem, o sangue passa e na diástole volta a fechar. E o sangue não retorna para o ato direito. Se a gente está pensando em cardiopatia, você pode saber que algumas coisas podem acontecer com essa válvula que pode desorganizar esse fluxo sanguíneo. Mas isso é que depois a gente revisa. Ok? Tá jóia? Então, o sangue sai do ato direito e vai para o ventrículo direito, passando pela válvula tricúspide. Tá ok? Desembocou no ventrículo direito, agora esse sangue ainda está pobre em oxigênio. Ele precisa ir até os pulmões para se encher de oxigênio. Se sai do coração e vai para algum órgão, para algum sistema, para algum tecido, se sai do coração, é uma artéria ou uma veia? Exatamente. É uma artéria. Então, sai daqui pela artéria pulmonar até o pulmão. Até o pulmão. Jóia, olha aqui, ó. Esse sangue está sendo pobre ou rico em oxigênio? Ainda pobre em oxigênio. Mas olha aqui, ó. Está saindo do coração por uma artéria pulmonar. Então, se você pensar que a artéria só leva e transporta sangue rico em oxigênio, sua definição cai por terra aqui. Então, a definição melhor, a definição correta, desculpa, a definição correta é a artéria sai do coração para o sistema, veia, traz do sistema para o coração. Então, a artéria pulmonar vai até os pulmões, lá acontecem outras reações químicas, o sangue fica rico em oxigênio e ele volta para o coração. Se está indo do pulmão, que é um tecido, um órgão, um sistema, para dentro do coração, vai por uma artéria ou por uma veia? Se está indo do sistema para o coração, vai uma veia. Então, sai do pulmão e vem para cá, ó. Através da veia pulmonar. Olha lá, uma veia transportando sangue rico em oxigênio. Ele vai desembocar lá no átrio esquerdo. Entre o átrio esquerdo e aí, a cada sístole, esse sangue que está aqui no átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo e passa para uma válvula. Essa válvula é tricúspide ou bicúspide? Ué, sobrou só a bicúspide. Então, são duas aletas, a cada sístole, essa aleta abre, a cada diástole, essa aleta fecha, não deixando o sangue voltar. Bom, por que válvula mitral? Chama válvula mitral. Porque quem descobriu essa válvula, achou que era tão importante essa válvula, que ela se parecia muito com a mitra do Papa. E aí, ele batizou essa válvula de válvula mitral, por ele achar que era tão importante quanto o Papa. Por isso, válvula mitral, olha lá, curiosidade. Coach 4.1 também é cultura. Vamos lá. Chega aqui. Agora está na hora desse último compartimento mandar para o sistema um sangue rico em oxigênio. E nós temos uma artéria ou uma veia? Para onde vai isso aí? Uma artéria. Uma artéria grande, calibrosa, importantíssima nesse sistema, que se chama artéria aorta. Olha que interessante agora. Até aqui, esse sangue que passou por dentro do coração, foi até o pulmão, voltou para o coração e saiu para a artéria aorta, até agora esse sangue não nutriu o coração de oxigênio. Isso vai acontecer agora. Da artéria aorta, esse sangue vai para umas artérias ou veias. Se está saindo do coração, são artérias, certo? Essas artérias vão coroar o coração, vão envolver o coração. Como é que se chama essas artérias, então? Coronárias ou coronarianas. Muito bem. Então, essas artérias coronárias envolvem o coração, envolvem o coração, nutrindo aí sim o coração. Mas, do mesmo jeito que essas artérias vão nutrir o coração, o coração consome o oxigênio, ele tem que voltar pela veia coronariana. E aí vai voltar tudo o sistema a acontecer novamente. Tá ok? Então, a artéria aorta vai para o sistema, o sistema nutre tudo de oxigênio, e aí volta, volta por onde? Veia cava superior e inferior, entrando no átrio direito, passando pela válvula tricúspide, a cada sístole entra no ventrículo direito. Aqui o sangue ainda é pobre em oxigênio, ventrículo direito vai pela artéria pulmonar até os pulmões, acontecem as reações químicas, o sangue é nutrido com oxigênio, volta pela veia pulmonar, cai dentro do átrio esquerdo. A cada sístole passa por uma válvula, válvula mitral, importante como a mitra do papa. E aí você vai para o ventrículo esquerdo, ventrículo esquerdo, você sai, isso para a artéria aorta, é importantíssima. Até aqui o coração não se nutriu de oxigênio, ele vai pelas artérias coronárias, que coroam o coração, voltando tudo para o sistema, cai aqui de novo, e do coração vem pelas veias coronarianas, entrando aqui também, perfeito? Essa é a revisão do nosso fluxo sanguíneo. Então você pode perceber que se você tiver na cabeça isso aqui, cada cardiopatia que tiver relacionada a algum momento desse, você vai saber conversar com o cardiologista, tirar melhores informações do seu cardiologista, e ser visto como um prêmio, como um personal diferenciado no mercado por esse cardiologista. Pensa na cabeça do cardiologista, que tem N personagens no mercado. Se você mostra um conhecimento melhor, maior, sobre o fluxo sanguíneo, quem que ele vai indicar para ser personal de algum cliente dele? Vamos lá! O que a gente vai revisar agora, são as medidas cardiorrespiratórias que você pode encontrar. Vamos lá! Hora de revisar as principais medidas cardiorrespiratórias que você pode analisar quando o seu indivíduo está em treinamento. Primeiro vamos ver quais são essas medidas com o organismo em stand-by, com o organismo em repouso. Uma das medidas importantíssimas é o volume sistólico. O volume sistólico é quanto o seu coração ejeta a cada sístole, medidos em litros. A cada batimento cardíaco, o padrão normal é de 70 ml de sangue, um indivíduo saudável, adulto de 70 kg. Esse mesmo indivíduo ejeta 5,5 litros por minuto. Parâmetro normal, lembra? Para um indivíduo adulto de 70 kg e saudável. Então é volume sistólico, sístole, é o volume, o tanto de sangue que esse coração ejeta a cada sístole, ou em um minuto. Outra medida importantíssima é o bebê-bê-bê. Dêbido cardíaco. Dêbido cardíaco é a fórmula do volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então é o tanto, débito cardíaco é o tanto de sangue que o corpo ejeta a cada batimento cardíaco. Então você tem que entender que se eu em 60 batimentos por minuto liberaria 5,5 litros de sangue por minuto, se eu aumentar essa frequência cardíaca para 70, eu vou aumentar o volume. Para 80, eu vou aumentar o volume. Isso é o débito cardíaco. Uma importantíssima medida que você tem que se lembrar também é o duplo produto. Duplo produto é uma fórmula também. é a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. Importantíssimo. Dentro da metodologia Personal Coach 4.1, duplo produto é a real medida que indica que indica a real intensidade dessa atividade dentro do sistema cardíaco respiratório. Duplo produto, pressão arterial sistólica versus frequência cardíaca. É importantíssimo você ter essa medida na cabeça, saber para que serve, quais são os parâmetros, porque dentro da metodologia Personal Coach 4.1, é uma das medidas mais importantes. Se não for a A, é importantíssima. Que você vai ter total noção de quanto de esforço, de sobrecarga, de intensidade você está dando para aquele sistema. Mas a gente vai revisar isso depois, tá bom? Já que a gente está falando de pressão arterial sistólica, então vamos revisar. Pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Vamos lá. Pressão arterial sistólica, para você entender de uma forma Coach 4.1 para nunca mais esquecer, pressão arterial sistólica, quando a gente fala, e hoje o padrão é 110 por 70. Vamos lá. O que quer dizer, então, quando a gente fala que a pressão normal, o parâmetro normal do indivíduo é 110 por 70. 110 por 70 milímetros de mercúrio. Essa é a medida. Quer dizer que o seu coração, ele está exercendo uma força, ele está empurrando, ele está fazendo uma força de 110 milímetros por mercúrio. Ele está fazendo força. E qual que é essa medida menor? É a resistência que o sistema está fazendo em relação a essa força de empurrar. Então, por isso que essa é a mais alta e essa é a menor. Então, quer dizer que eu estou fazendo mais força do que o meu organismo está fazendo de resistência. quer dizer, então, que esse sangue vai circular, porque a minha força está maior que a resistência do sistema. Entendeu? Por que que falam que é tão perigoso quando a menor sobe e fica muito perto da maior? Porque você está exercendo, por exemplo, uma pressão, uma força de empurrar de 110 e você está com uma a 110. Estou fictício, tá? Estou imaginando. Por 100 quer dizer que a força que o coração está fazendo está sendo quase igual que a resistência que o sistema está fazendo. O sangue não vai circular na velocidade que ele precisa para nutrir. Por isso que é tão perigoso. Se subir muito a sistólica, ainda dá para controlar. Mas quando está muito perto uma da outra, aí é preocupante porque você não está tendo circulação do sangue. Tá ok? Então, é isso que quer... isso que se define a pressão arterial sistólica e diastólica. É a força que o coração faz para jogar esse sangue para o sistema e a resistência que o sistema faz em relação a essa força. Tá ok? Então, quando você analisa do produto, você analisa a força que o sistema faz em relação à frequência cardíaca. Jóia! Isso aqui é em parâmetro normal, em um indivíduo em repouso. É assim que você vai analisar. Agora, o que eu quero... Agora, o que eu quero fazer com você? Revisar essas medidas aqui em atividade física. Tá pronto aí? Qualquer coisa, volta o vídeo e tenta entender... Qualquer coisa, você volta o vídeo, tenta de novo entender melhor essas medidas para você entender como ela vai funcionar em esforço. Isso é importantíssimo na hora de analisar o que o seu cliente está... O que está acontecendo com o seu cliente por dentro na hora de você dar o treinamento para ele. Vamos lá! Como é que nós vamos analisar, então, essas medidas cardiospiratórias em exercício? Eu quero primeiro que você analise o seguinte exercício. O cliente na esteira. Então, como responde essas medidas que a gente vai colocar, revisar, quando o indivíduo está andando, andando forte, trotando e correndo muito forte. Então, nessa situação, nesses quatro estágios, andando, andando muito rápido, trotando e correndo muito forte, como é que essas medidas vão responder a esse esforço? E como é que eu quero analisar isso com você? Nós vamos analisar se essas medidas elas aumentam linearmente aumentam e estabilizam estabilizam ou elas diminuem e estabilizam ou só diminuem. Tá? Então, eu vou colocar aqui e a gente revisa o que é. Eu falo de novo, o cara está andando, andando rápido, correndo, correndo muito forte. Nessa medida, vai subir linearmente e estabilizar? só vai subir, só vai descer, só vai estabilizar. É isso que eu quero saber de você. Então, para a nossa primeira medida, é o volume sistólico. Enquanto eu escrevo, fala para mim qual que é mesmo. Eu vou te ouvir. Volume sistólico. Então, volume sistólico é o tanto que o coração ejeta a cada sístole, né? Por minuto. Então, você tem um coração desse tamanho, uma cavidade desse tamanho, então ele espreme e o sangue sai. Quando você tem um indivíduo nesse sistema de treinamento, andando, andando forte, correndo, correndo muito forte, o que acontece com esse volume sistólico? Ele aumenta, 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 ele aumenta, aumenta, aumenta e estabiliza, ele só estabiliza ou ele cai? Bom, se você pensou comigo direitinho, ele sobe, 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 sobe e depois estabiliza. Então, você tem o coração batendo desse jeito e aí ele começa a fazer atividade física. O coração vai batendo mais forte, mas a sua capacidade, o tamanho das suas, das suas, o tamanho do seu compartimento cardíaco não vai mudar nesse sistema. está ouvindo minha filha aí? É, gravação é assim mesmo, tá? Então, esses compartimentos não vão mudar de tamanho nesse momento do treinamento. Então, por isso que aumenta, aumenta, aumenta e depois estabiliza. E aí você se pergunta, tá, se vai estabilizar, então como é que eu consigo gerar intensidade nesse meu cliente e ele não para? Então, vamos lá para o nosso próximo, próxima medida, que é o débito cardíaco. Cardíaco. Você lembra da fórmula? Então, é volume sistórico versus frequência cardíaca. Beleza? Então, nesse sistema dos caras andando, andando rápido, correndo, correndo muito forte, o que acontece com o débito cardíaco? Ele aumenta, estabiliza, aumenta, aumenta, só estabiliza ou cai? Então, ele aumenta, 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 aumenta linearmente. Ele só aumenta, só aumenta. Porque quando o volume sistórico estabiliza, quem que vai gerar intensidade nesse débito cardíaco? A frequência cardíaca. A frequência cardíaca está subindo. Você olha na frequência, 110, 120, 130, 140, 150. Se você deixar ele correndo muito forte, 180, 190, vai subindo. Por isso que o volume sistórico se vai estabilizar, ele vai injetar uma quantidade X de sangue, não mais, mas como é que você gera intensidade ainda? Porque a frequência cardíaca está envolvida. Tá, então vamos analisar o que acontece com a frequência cardíaca nesse modelo de treinamento. andando rápido, correndo, correndo muito rápido. O que acontece com a frequência cardíaca? Sobe, 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 vai embora, sobe, estabiliza, estabiliza ou cai? Ela sobe, 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 sobe e sobe. Ela não tem trava. Não existe trava para a frequência cardíaca. Se você tiver nesse modelo de treinamento, a sua frequência cardíaca vai subir, 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 subir. Mas por que que o indivíduo para? O indivíduo para por causa da fadiga periférica. Acúmulo de lactato na periferia, na perna, nesse caso, e aí o indivíduo trava. Se ele aguentasse o coração, ia embora. Por isso que é importante você treinar o seu cliente com o frequencímetro. E dentro da metodologia Personal Coach 4.1, já tem um vídeo, eu falo por que você precisa usar o frequencímetro. Não é para ficar vendo a quantidade de caloria que o cara perde. É para você ter referência e medidas. Num cardiopata, importantíssimo, se o seu cliente tem alguma patologia cardiorrespiratória, você precisa treinar ele com o frequencímetro. E eu vou explicar para você durante outro vídeo, não nesse, na parte 2, mas você vai entender. Tá ok? Frequência cardíaca, então, não tem limite. Vamos revisar agora a pressão arterial. Pressão arterial sistólica, que é a pressão que o corpo exerce, o coração exerce para mandar esse sangue para o sistema. Dentro desse sistema de treinamento, anda, anda forte, corre, corre muito forte, o que acontece com a pressão arterial sistólica? Aumenta, 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 estabiliza, aumenta, estabiliza ou cai. Perfeito? Então, a pressão arterial sistólica, ela aumenta, aumenta, aumenta linearmente. Ela aumenta. Também não tem trava. Ela vai aumentar, vai aumentar. Por quê? Porque o meu sistema está pedindo, meu corpo está pedindo, eu preciso nutrir, preciso mandar oxigênio para essas periferias que o coração faz. Força, força, vai mandando força, cada vez mais força, porque eu preciso suprir o sistema. Força, força, cada vez mais força, eu preciso suprir o sistema. Pensa comigo agora então, vamos lá, juntos. Por quê? Então, o que acontece com a pressão arterial? Eu acho que vocês não estão vendo aí, né? Deixa eu apagar aqui e colocar do outro lado. Acho que no vídeo está cortando. Então, o que acontece com a pressão arterial diastólica? Nossa, que bem! O que acontece com a pressão arterial diastólica? Ela aumenta, aumenta, aumenta nesse modelo de treinamento. Anda, anda forte, corre, corre muito forte. Ele vai aumentar, 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 estabilizar, estabilizar ou cair. Padrão de normalidade para a pressão arterial diastólica. Ela tem que se manter ou cair. No máximo, ela pode subir 10% no máximo de 10% a 12% da medida inicial do treino. Então, mediu a pressão arterial do seu cliente antes de começar esse sistema. Anda, anda forte, corre, corre muito forte. Durante esse treinamento, a pressão arterial diastólica ela só pode subir de 10% a 12% no máximo. Então, vamos colocar lá que ele começou a 110 por 80. 10% de 88. Daria 88. Uma e não dá 10%. Então, isso aqui pode subir, mas o padrão normal é que só fica no máximo 90. 90 milímetros de mercúrio. Não pode passar disso. Se você estiver fazendo esse treinamento com o seu cliente, passou de 90, vai diminuindo com calma. Não para de uma vez, meu Deus do céu, vai morrer. Vai diminuindo a velocidade da esteira com calma. Tranquiliza você primeiro para você tranquilizar ao seu cliente, interrompe o teste que você estiver fazendo. Explica para ele, fulano, eu precisei interromper o teste porque a sua pressão arterial diastólica se comportou fora do padrão de normalidade. então eu preciso que você procure um cardiologista antes de continuar com o seu treinamento, com a sua atividade física. Perante ao seu cliente, você vai ser visto como prêmio porque você sabe o que está acontecendo com ele e você está cuidando dele. Não tenha medo de acontecer isso. Mas é no primeiro teste da avaliação, não tem problema. Meu primeiro cliente não tem problema. Você vai criar credibilidade e confiança com esse cliente porque você vai estar cuidando dele. E se você estiver analisando tudo isso, imagina você ligar qual é o seu cardiologista cliente. Ah, meu cardiologista fulano de tal. Me dá o telefone dele que eu vou ligar para ele. Olha, o fulano de tal se comportou dessa maneira na minha análise que eu fiz de esteira. A pressão arterial diastólica dele subiu mais do que 10%. Eu sei que isso não está fora do padrão de normalidade para a atividade física e eu pedi para ele procurar você. Eu estou preocupado, eu gostaria de saber mais informações do que aconteceu com ele. Puta, você ganhou um ótimo amigo, um cardiologista. Tá ok? E por que que essa pressão arterial tem que cair? Tem que ficar, permanecer e cair? Porque olha que coisa linda. Eu estou com um sistema de treinamento que eu preciso mandar suprir as extremidades do meu corpo. Preciso, estou mandando muita força. E o corpo não está servindo de resistência nenhuma. O corpo está falando assim, ó, passa, chega na extremidade, porque está precisando, não vou gerar resistência. Em indivíduos treinados, bem treinados, essa pressão arterial diastólica pode chegar a zero. Por quê? Olha que lindo. É o sistema mandando muito sangue para suprir todos os órgãos e o sistema assim, ó, resistência nenhuma, vai com Deus, vai lá, chega nele, pode mandar bala. Indivíduo totalmente treinado, tá? Então, isso tem que acontecer. Perfeito. Então, revisamos o fluxo sanguíneo, revisamos as medidas cardiorrespiratórias e também revisamos como essas medidas cardiorrespiratórias se comportam em atividade física. Agora que você tem isso revisado, num próximo momento, a gente pode entrar com as cardiopatias, seja a hipertensão e outras mais que a gente vai revisar. Esse foi um programa, um conteúdo do programa PTI, Programa de Treinamento Individualizado, Programa de Treinamento Individualizado, onde eu te dei maior conhecimento para você ter confiança para atender um possível cliente que tem alguma cardiopatia dentro da sua cartela de clientes. Espero você, então, no próximo conteúdo. Veja esse conteúdo quantas vezes você quiser. Se você estiver no YouTube, dá um gostei, se inscreve no canal, se estiver no Facebook, curte aí. Se estiver no Instagram, siga a gente para que você tenha cada vez mais conhecimento, porque eu quero que você seja visto como um prêmio no mercado. Que você tenha qualidade extrema nos seus atendimentos, que você seja realmente exclusivo para o seu cliente, fortalecendo a sua marca junto com a marca tradicional, Personal Coach 4.1. Até a próxima. Valeu!